Alô amigos do Mato Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a um vídeo especial, afinal de contas hoje é dia da criança, e por isso nós resolvemos resgatar as crianças juventinas que estiveram por trás da carreira de muitos jogadores e personalidades do futebol que no passado jogaram nos juventos, ainda quando eles eram moleques travessos. Vamos ver alguns desses jogadores então. Bom pessoal, a gente começa a nossa lista do Cadê Meu Tino de hoje com o Volante Alê. Ele é um jogador muito querido pela torcida juventina, teve uma passagem recente nos juventos que foi muito legal, muito boa, e também jogou nos juventos um tempo atrás, lá por volta de 2006, emprestado pelo São Paulo. Mas não pense que a carreira dele começou no São Paulo. Antes disso, quando ele ainda era garoto, jogou nos juventos no futebol de salão. Infelizmente a gente não tem fotos dele quando era molequinha jogando nos juventos, a gente só encontrou essa carteirinha, que inclusive saiu numa revista do Juventus Antiga, uma revista que tinha várias carteirinhas escaneadas e publicadas para mostrar que esses jogadores em destaque da época tinham passado pelo Juventus. O Alê era um deles, por isso ele aparece aqui. A gente mostra também outra figura que apareceu numa revista do Juventus Antiga, uma revista que exaltava justamente o sucesso do futebol feminino do Juventus, que revelava as jogadoras, ele também tinha uma base forte, e nessa base juventina surgiu a Cristiane, ainda adolescente, lá com seus 15 anos mais ou menos, saiu nessa foto, foi convocada para a Seleção Brasileira, e depois jogou em vários times, jogou também na Seleção Brasileira, ganhou muitos títulos, é uma das jogadoras mais consagradas do futebol feminino. Fotos antigas dela para a camisa do Juventus são meio raras de se encontrar, aliás, a gente até quer encontrar mais fotos dessa época. Se você tiver, se você souber do que tem, entre em contato com a gente. É muito legal para enriquecer o nosso acervo. Aqui tem um jogador que é conhecido até, a sua passagem pelo Juventus, o Lucas Moura, jogador hoje que tem uma carreira internacional muito consolidada, outro jogador também que muita gente pensa que surgiu no São Paulo, mas não é bem assim, né, e o pessoal até sabe que ele jogou no Corinthians antes, tinha até o apelo de Marcelinho, mas antes mesmo do Corinthians também, ele já jogou no Juventus, jogou na base da Juventina e no Salão Juventino por alguns anos. E com essa camisa clássica, né, do futebol de Salão Juventino, patrocinada pela Cerati, ele aparece aqui nessa foto, muito bacana, de início mesmo de carreira, do jogador Lucas Moura. Voltando um pouquinho mais no tempo, e era dos anos 30 que vem essa foto sensacional do Jameli, todo sorridente. Coloquei do lado a foto do Jameli nos anos 90 com a camisa do Sam, porque foi realmente a época, talvez, em que ele tenha se consagrado, tenha sido a grande época do Jameli, onde se tornou um jogador muito conhecido no futebol brasileiro. Jameli hoje que é empresário, que também é comentarista de futebol, ele está sempre na jabari, é uma figura fácil de se encontrar, e ele sempre gosta de falar com muito carinho da fase em que ele foi jogador do Juventus, jogador de Salão dos Juventus. Outro jogador que também jogou no Salão Juventino, mas não chegou a ser da mesma categoria do Jameli, por questão da idade, o Juninho Paulista. O Juninho Paulista aqui a gente sabe que se consagrou no São Paulo Futebol Clube, depois jogou em outros times na Europa, no Vasco da Gama, e também na seleção brasileira, foi jogador do Penta do Brasil, e ele jogou no futebol de Salão Juventino também nos anos 80, aqui na foto com a bela camisa branca do Juventus. Inclusive o Juninho Paulista guarda camisas dessa época do Juventus, ele já mostrou até em reportagens a coleção de camisas que ele tem, e uma das camisas que ele mostra é a do Juventus, que ele guardou com muito carinho do início da carreira dele. Mas o garoto que começou seus sonhos da bola aqui, vindo na Terra do Sol Nascente, o Kazoo, que nessa foto aqui devia ter lá seus 15, 16 anos, mais ou menos por aí, e hoje, sei lá, 40 anos depois, ainda joga futebol profissionalmente, jogador mais velho do mundo em atividade, o Kazoo, que é uma lenda do futebol, e jogou aqui no Brasil, ele iniciou a carreira no Brasil no Santos, como profissional, mas antes disso ele jogou no Juventus, ele teve uma passagem aqui para dar uma maturada no futebol de Salão Juventino, acho que chegou a jogar campo também, mas não chegou a ser profissional aqui no Juventus. Agora, outro jogador que depois virou técnico, o Alex Alves, ele que é um dos dois únicos jogadores a ser em atilheiros de campeonato pelo Juventus, que iniciou a carreira pelo Juventus, e aqui nós temos uma belíssima foto do Alex Alves no início de carreira, nos anos 90, comecinho dos anos 90, contra a Ponte Preta, duas belíssimas camisas feitas pela firula, inclusive. Alex Alves teve passagem recente como técnico juventino, ficou aqui por um bom tempo, uns dois, três anos, né? e é um jogador muito querido, com uma personalidade muito querida aqui no bairro da Boca, aqui no Clube Atlético Juventus. E para fechar essa lista, é o jogador atual do Juventus, que tem uma história longa no clube, não só aqui enquanto jogador profissional, na qual ele já tem quase 200 jogos como jogador, como goleiro, é o atleta que mais vezes vestiu a aparência do Juventus nesse século XXI, e nessa foto aí, acho que ainda no século passado, ele já era goleiro, já no Juventus, ele foi goleiro do Juventus aqui, teve o início de carreira no Juventus, e por isso que ele tem um vínculo afetivo muito grande, pelo clube não só ele, como a família dele. Então o André Dias tem uma história muito interessante, muito longa no clube Atlético Juventus, até que ele se transferiu para o Corinthians para ser goleiro de campo, depois se tornou campeão da Copinha, e a história a gente conhece, ele voltou para o Juventus, acabou ficando por aqui, e está ficando aqui até hoje. Então, mais um garoto que cresceu no Juventus, o André Dias. E é por isso que a gente exalta esse lado mais família que o Juventus traz, essa questão sentimental mesmo, de quem começou a jogar no evento, de quem começou a frequentar a Javari quando era criança, realmente trazem sentimentos especiais em datas como essa, em dias da criança. A gente recorda do passado desses jogadores, do nosso próprio passado, quando nós começamos a frequentar o clube, começamos a frequentar a Javari, e é isso aí. Espero que você também tenha tido essa boa nostalgia com a gente hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Se inscrever no nosso canal se você quer ver mais conteúdos interessantes sobre o Juventus, e que também versam, de alguma forma, sobre o futebol, de uma forma geral. A gente fala sempre aqui sobre o Juventus, sobre camisas de futebol, é nosso foco, a gente siga no próximo vídeo, então. Até mais. E feliz dia da criança para você, que nunca deixou de ser um moleque de avesso. Até mais. E feliz dia da criança.